Perdoaste todos os pecados do teu povo e não olhaste para suas maldades. Salmo 85, versículo 2 Uma criança certa vez desobedeceu ao seu pai. O pai havia pedido que ela fizesse algo, e a criança simplesmente ignorou o pedido, dizendo que não faria. O pai geralmente não perdia paciência com muita facilidade, mas naquele dia prometeu que conversaria com o filho mais tarde. A criança ficou com medo, pois quando o pai advertia, suas palavras eram como chicotadas. O filho resolveu fugir e se esconder. Havia caído uma chuva leve apagando um pouco a poeira. Seguindo as pegadas do filho, o pai facilmente o encontrou. Então, o pai apenas pegou o filho pelo braço e disse, vamos para casa. O filho ficou profundamente constrangido, pois ele sabia que havia feito uma coisa errada. Mas ele ficou ainda mais aliviado porque o seu pai o havia perdoado. E que coisa boa é ser perdoado. O Salmo 85 fala que Deus perdoou o seu povo. Perdoaste todos os pecados do teu povo e não olhaste para suas maldades. O povo de Israel havia sido levado como escravo para a Babilônia. Isso aconteceu porque as pessoas seguiram os seus próprios caminhos, afastando-se de Deus. As consequências foram catastróficas, mas elas se arrependeram e por isso Deus as trouxe de volta. Justamente porque as amava, ele perdoou os seus pecados. Assim como o povo de Deus precisou do perdão, nós também precisamos. Todos nós somos pecadores. Por isso Deus enviou ao mundo o seu filho Jesus Cristo, que se sacrificou em nosso lugar, obtendo perdão pleno na cruz. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo, pode ter a certeza do perdão e da salvação. Por isso, ser perdoado é muito bom. Oremos. Querido Deus e Pai, graças te damos pelo perdão que nos concedes por meio de Jesus Cristo. Concede que vivamos sempre em arrependimento pelos nossos pecados, confiando plenamente no perdão e na salvação. Em nome de Jesus. Amém.